E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dog Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Eu tô falando rápido assim porque hoje saiu o trilho de Vingadores Guerra Infinita. Vocês sabem, pelo posto e pela thumb, porque é o assunto do momento e bora pro react. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo pros seus amigos e 3, 2, 1... Um grupo de pessoas maravilhosas, para ver se nós pudéssemos se tornámos algo mais. Então quando eles precisavam nós, nós pudéssemos lutar as batalhas... Que eles nunca puderam. Olha essa musiquinha, mano! Sem louca, cozinho! Porra! Em tempo, você saberá o que é como perder. Sentir tão desesperadamente que você está certo. Ainda para falhar o que você está dizendo. Drede-se. O destino ainda vai morrer. Vai morrer todo mundo? Será? Da nave do Thor? Caralho, olha o homem aí, velho! Evacuate a cidade. Caralho, velho! Engage todas as defenças. E pegue a esse homem de defenso. E tem um escuro aí nesse homem. Olha só, Hulkbutter de volta. Caralho, tá bonito demais, velho! O divertimento não é algo que você considera quando balançando o universo. Caralho! 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 Caralho vem, é meu irmão! Mas alguém está surtando? Eu, eu posso dizer quantos filmes é caralho Que trailer foda Depois de 16, 17, 18 filmes Sei lá quantos filmes serão até A data de lançamento do Guerra Infinita Eu acho que serão 18 com o Guerra Infinita 19 Depois de tantos filmes E essa galera junta é do caralho Deu um escudo a esse homem Porra, que frase, hein Do Black Panther, caralho E o CGI tá bom, hein, nego O CGI tá bom pra caralho Puta que pariu Eles seguraram, seguraram esse trailer Demoraram, deve ter trabalhado no filme Tempo pra caramba Ajeitando tudo certinho Só liberaram quando tinha algo Concreto e bonito, assim Diferente da DC Que eu reclamo bastante nesse sentido Que falta de organização A Marvel e a Disney dão um show de organização, velho Impressionante, velho É impressionante Adorei, adorei o vídeo Adorei o trailer Espero que seja bom pra caceta Como promete ser Porque tem tudo pra ser, né, velho Mas ao mesmo tempo É extremamente complicado Porque tem um bilhão de personagens Um bilhão de pessoas novas Pra serem apresentadas E o Thanos tá da hora Pra caralho Ah, meu Deus Você viu o Aranha de Ferro Eu vi o Aranha de Ferro Maravilhoso Eu gostei Comenta aqui embaixo E fala pra mim O que você achou desse trailer Compartilha esse vídeo Pros seus amigos Nos grupos de WhatsApp Facebook aí Compartilha E fala Ah, esse canal desse moleque Aí, ó A reação dele Eu gostei bastante Aqui no izinho Tem outros vídeos do canal Se você quiser dar uma olhadinha lá Em críticas de séries E filmes E coisas do tipo Cara E na própria crítica Do Thor Ragnarok No Liga da Justiça Eu adorei Esse trailer, velho Puta que pariu Eu tô animado pra caramba, velho Ah, tô ansioso E ó Essa musiquinha Tema dos Vingadores Que música, hein Que música E que trailer Que primeiro trailer Demoraram Mas valeu a pena Não se esquece de deixar o like Nesse vídeo Me seguir nas minhas redes sociais Que estão aqui nesse momento Elas estão aqui na descrição É só apertar lá E seguir no Instagram Facebook E Twitter Eu espero que vocês tenham gostado Beijo na bunda Até a próxima Da like, compartilha E avante Vingadores Valeu E avante Vingadores